Ah, Dona Elayna, isso aqui é muita sacanagem, eu não devia nem mostrar. O Renan mandou umas coisas aqui, gente, no WhatsApp. O que é isso? A Cristina fez um doce com aqueles queijos que eles ganharam no sorteio. E o Renan já está pronto aqui para ir caminhar. Acho que ele aceitou aquele desafio de correr comigo a São Silvestre de Matão, hein? Hã? Será? Hã? Vamos lá, vamos nos posicionar aqui então, Dona Elayna. Posiciona eu aqui. Eu pera. Tá bom. Eu estou esperando. Posiciona eu, não é melhor posicionar eu primeiro? Ah, você vai pôr no telão primeiro o que o Renan mandou? Já vai de inveja, já? Então vai, deixa eu ver. Isso não tem inveja, não. Põe na tela toda. Isso não tem inveja, não. Mas até dezembro nós vamos estar ninja, hein? É insegurança. É insegurança. Até lá nós vamos estar ninja, hein? Tu e eu, eu e tu. Dia 29. Aí, olha o pratinho. É. Nesse punhado aí, amigo. Nessa bacia do 1,99 aí que tem 32 centímetros. Ó. É o doce de leite, né? Nossa, é o doce de leite com aquele queijo. Ó. Meu pai. É o doce de leite ninho com queijo. Ah, tá. Então tá bom. Tira daí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos matar tudo nós de vejas aqui. Posiciona eu lá. Eu vou. Quer que eu vou? Eu vou. Aí, agora estou aqui. Pronto. Vamos falar com os nossos amigos internautas que nos dão a honra, o prazer e o privilégio de ver a gente. Ô, benzo a Deus. Ah, ele aí, ó. Olha o causador de todas as vejas aí, ó. Ah, Renan. Boa noite, Fábio. Dona Elayne. A todos os amigos internautas. Matão é nosso. É isso aí, Renan. Corre conosco lá na São Silvestre, hein, Renan? A Leila Paula. Tudo bem, Leila? Um beijo pra você e pra sua família linda. Muito obrigado por estar conosco. Enquanto Deus for meu chão, não há quem me derrube. Ok. Ô, Isabel, boa noite. Um beijo pra você, minha querida. Pra você e pro Laerte, que estão vendo a gente em Araraquara. Obrigado. Márcia do... Oi, Márcia. Boa noite. Um beijo pra você. Muito obrigado por estar vendo a gente. Aniversário antes do mês é só compartilhar o nosso jornal, tá bom? Vera Bianchi, minha querida. Boa noite, Fábio. Amanda, Elayne, Viviane, Vera C. Vera Pereira, Família Mistrão, Leandro Sampaio, Carla Anja. Beijo pra todos vocês. Valeu, Leandro. Beijo pra você. Boa noite, Tereza Pacheco, Maestra, Carmen Botelho, Maria Cristina, Eliana Cristina, Lia Serafim, Maria Sampaio e Lurdinha. Beijão pra todas vocês. Legal, né? Ah, ele aí. Ô, cara, o Mistrão, esse resto de ano, até o carnaval, não precisa trabalhar mais. Fechou a meta de dezembro hoje, já tá fechada. De janeiro já tá fechada. De fevereiro já tá fechada. Pensa num homem que sumia naquela loja. Ninguém achava esse sujeito, de jeito nenhum. Tanto que vendeu. Também é competente, rápido, é outra categoria, né? Não tá querendo vender propaganda pra portal de notícia, não, né, Mistrão? Se quiser, já sabe. Boa noite, Fábio e equipe. Boa noite, galera do Bem Matão é Nossa. Um beijo no seu coração, também da Marta, também do Giovanni. E lambejo pra Jade. Ô, Nelson! E aí, meu irmão? Tudo bem com você? Boa noite! E aí, meu amigo? Beijo no coração. Valeu por estar vendo a gente. Valeu, querido. Tá diferente, cortou o cabelo? Ó, eu nem sei. Não deu nem tempo de pentear, falar a verdade pra você. Eu acho que é esse o problema, viu, Isabel? Eu cortei o cabelo quando? Cortei o cabelo no... Semana passada foi, né? É, faz tempo já. É que não deu tempo de pentear hoje, ó. Olha lá, tá tudo arrepiado. Não deu nem tempo de pentear hoje. Saí da cadeira pra cá, direto, pra fazer o jornal. Né? Será que é o treino? Que já mudou? Comecei hoje a treinar? Será que já mudou? Se não, não é ainda. Maldade. Dona Helene está me zoando. Eu só queria contar pra vocês. Isso é bullying, viu? Só porque eu vou correr a São Silvestre de Matão. Eliana, fiel, que não falha. Um beijo pra você, querida. Boa noite. Que gostoso encontrar vocês aqui sempre à noite. Alexandro Barbosa. Boa noite, Fábio. Obrigado pela atenção que você me deu hoje. Quanto eu te pedi ajuda pra divulgar o sumiço do meu cachorro, o Thor. Mas infelizmente ainda não tive notícia dele. Mas vai ter, Alexandro. Vai ter, irmão. Vai ter. Nós colocamos no portal e propagamos nas nossas redes. Pedimos a gentileza de todos que nos dão a honra de serem nossos amigos que compartilhassem também. Vai achar. Vai achar. Se Deus quiser. Temos fé, irmão. Vai dar certo. Beijo pra você e pra sua família, viu? Parabéns, Fábio. Vocês merecem. Eu quero ver eu festejar junto com todos os internautas. Se Deus quiser. Nesse dia quero estar bem. Pra mim ter a honra de fazer o bolo pra comemorar. Gostei, gostei. Vai estar bem sim, como não. E nós vamos chegar a 700 horas de programação até dezembro. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Oi, Cristina. Beijos pra você também. Eu nem sei se eu devia mandar beijo não. Fica fazendo aquelas vejas pra gente. Agora eu não posso comer aquele monte de doce. Um beijo, Cristina. Oi, Marli. Boa noite, Fábio. Toda a equipe. Abraços a todos. A foto da Mel. Linda lá. Um beijo, minha querida. Oi, Sueli. Tudo bem com você? Um beijo. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado por estar vendo a gente. Já está com a guirlanda de Natal. Adriana, menina guerreira. Boa noite. Um beijo enorme pra você. Muito obrigado por estar com a gente. Maria Sampaio. Boa noite. Vera Lúcia Bianchi. Ela e o Leandro Sampaio. Leandro, beijo pra você. Boa noite, Fábio. A todos. Pra você também. Um beijo, querida. Fabinho, Marcinha. Beijos pra vocês. Muito obrigado, viu? Por estarem vendo a gente. Cecília. Que pena. Não veremos. Estamos em Angra dos Reis. Poxa vida. É do aniversário, né? Que ela concorreu. Mas não... A Cecília é da... Ah, a Cecília é do dia 30, né? Ah, que pena, Cecília. Mas a gente já fez o sorteio. Que pena. Mas depois você olha lá que nós estamos lá. Beijo pra você, pro Goianão, pro seu filho. Todo mundo aí. Família linda. Oi, Ceci. Boa noite, minha querida. Um beijo pra você. Muito obrigado pelo carinho. Beijos pra você também, minha querida. Elânia, que não falha, né? Aqui com a gente, lá de dobrada, sempre vendo a gente. Na ordem é o Kevin, a Elânia, a Kemely e o Messias. São os nossos queridos amigos lá de dobrada, que sempre nos veem também. Beijão pra vocês. Família bonita. Viviane Santos. Olha, tem duas lindezas pequenas ali, ó. Eu tô vendo ali, uma de cachorrinho e um cachorrinho. Junto com você, né, Viviane? Boa noite, Fábio. Uma excelente noite pra todos nós. Fábio, manda um lambejo pro nosso Nick. Pedido das minhas princesas. Nick, um lambejo pra você. E as princesas dela? Uma é Amanda e a outra é Anabella. É isso? Vai falar que eu acertei de primeira. Acertei? Anabella e Amanda. Beijo pra vocês e lambejo pro Nick. Que bacana. Tem uma cara de safado aquele Nick. Daqueles que quando você fala que vai sair, ele faz aquela cara de judiação, de dó, de meu Deus, estou sofrendo só pra gente não sair ou levar ele. Não tem? O meu tem. A Vera Pereira, que não falha também, nossa fiel internauta, querida amiga. Boa noite a todos. Beijos pra você também, minha querida. Muito obrigado. Marli, parabéns a todos os aniversariantes que foram sorteados. Um beijo, Marli. E um lambejo pra Mel. Oi, Valdirene. Tudo bom, minha querida? Um beijo pra você. Boa noite. Muito obrigado por estar conosco. Valdirene é aniversariante também, né? Compartilha lá, Valdirene. Um beijo pra você, querida. Ah, Sebastiana Santos. Tudo bem, minha querida? Um beijo pra você. Boa noite. Muito obrigado por estar nos vendo. Elza Massal, parabéns pra você, minha querida. Um beijo. Muito obrigado por estar conosco. Boa sorte no sorteio. Boa noite. Um beijão pra você. Obrigado por estar nos assistindo. Gasta calorias depois, tem que repor, né? Vamos gastar mais do que a gente vai repor, né? Vamos gastar mais, repor menos, né? E aí nós vamos correr a São Silvestre de Matão, né? Corrida São Silvestre de Matão, da Amizade de Matão. São Silvestre de Matão, dia 29. Vamos correr, então, né? A gente come depois no Ano Novo. No Ano Novo a gente corre. No dia 29, ó, a Dona Elayne tá fazendo bullying com você e eu vou contar. Eu vou contar. Vou contar. Ela falou que duvida que eu vou correr, né? Que aí você vai correr sozinho e vai ficar me procurando lá. Isso é bullying que se faça com as pessoas. Eu vou sim, como não? Tô falando que eu vou. Tô falando que eu vou. Vai. Tô falando que eu vou, eu vou ir. Quem mais? Oi, Meire. Tudo bem, querida? Um beijo pra você. Boa noite. Muito obrigado por estar vendo a gente, viu? Obrigado mesmo. Gabriel Luz. Ô, Gabriel. Gabriel. Quer ganhar o bolo. Fiz nível dia 18. Ah, já foi. Já foi o sorteio. Mas não tem problema. Obrigado. Parabéns de novo. Beijo no coração. Obrigado por estar vendo a gente, irmão. Oi, Regina. Pessoa maravilhosa que mora no meu coração. Faz tempo, hein? Um beijo pra você, pro Vládio e Felipe. Pessoa maravilhosa. Beijo, Regina. A Dona Eliane falou, tá magrinha lá. Tá vendo? Dona Eliane, reparem tudo. Elza, tô fazendo aniversário hoje. Eu vi lá, parabenizeia. E desejo toda a felicidade do mundo pra você. Não esquece de compartilhar o nosso jornal, que até o final do mês a gente vai sortear todos esses brindes que a gente falou, tudo de novo. E boa sorte pra você. Você viu que é lá no sorteador, né? No começo do jornal a gente fez, é pelo sorteador. Então é real, é na hora. Boa sorte mesmo. Beijão, querido. Eu esqueci de falar. Mil programas. Se Deus me der saúde, o bolo eu faço. Mil programas? Nossa, nós estamos na edição 655. Mais 400 e pouco do Bom Dia. Já passamos, hein, Vera? Estou no aguardo do bolo. Mas no milésimo programa, se Deus quiser, milésimo programa, se Deus me der saúde e eu estiver vivo ainda, nós vamos fazer um belo de um evento, se Deus quiser. E você é nosso convidado, é claro. Se você não correr, eu não corro. Vou estar lá pra proteger o VIP. Então tu vai correr. Você vai correr. Pode ter certeza, porque eu vou. E você vai lá. E você trata de começar a treinar às 5 da manhã, porque tem gente que ameaçou matar eu, pelas coisas que eu falo aqui. Então pelo menos eu tenho segurança lá, enquanto estamos o Zóio e eu. Porque se alguém chegar pra matar eu, o Zóio corre. E quem que acerta o Zóio? Né? O Zóio... De lado você já não vê ele. Né? Aí... É... O Zóio se esconde atrás de um bambuzinho que tem lá. Você não acha mal o Zóio. Agora e eu? Eu sou alvo fácil. Então precisa de segurança. Valeu, Renan. Nossa, 8 horas já, gente. Ficou embora. Na foto já está pronto. O doce, né? É o doce, né? Já está pronto. Ou você já... Ah, você já está pronto também pra correr. Entendi. Tem um tigre, né? Beleza. Valeu, irmão. Vamos embora? Gente, obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã. A partir das 8 horas amanhã, se Deus quiser. Com mais uma edição do nosso Bom Dia Hora 1. Jornal só às 18h30. Você fica por aí, então, ó. Beijo pra você que fica. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.